Hoje eu vou te mostrar como fazer uma pequena área de paver aí na sua casa Olha só, esse pedaço que nós vamos fazer aqui, vai vendo Vamos tirar essa grama, colocar a manta bidim e depois instalar o paver O paver vem até o poste e em volta desse pé de limão nós vamos fazer um contorno Vamos limão bonito aqui, olha A primeira coisa é arrancar essa grama que tá aqui Pra gente poder eliminar todo esse mato que tem embaixo E após isso instalar a manta bidim pra poder não nascer mato no meio do paver Aí está a manta bidim, olha só, ela é uma espécie de tecido Que a água passa, mas o mato não sobe no meio Então não vai ter o problema de crescer mato no meio desse paver aqui Agora eu vou explicar como é que faz o início, depois de fazer a borda assim ó, aí vem o desenho né O desenho começa o primeiro na horizontal, outro na vertical Aí vem com o outro aqui ó, aí eu dou um espaço, coloco um paver de pé e coloco esse paver assim ó Aí ele faz aqui a primeira formação também E a mesma coisa eu vou fazer aqui, eu jogo um paver aqui, dou um espaço aqui que não precisa nem pôr Só vem aqui e alinho bem os cantos ó Aí geralmente onde tem uma linha, ele forma um T, eu venho com outro paver Aqui formou novamente outro T, eu venho com outro paver Após ele fazer esse desenho aqui ó, ele sempre vai ter um na vertical e outro na horizontal Aí formou outro T e assim por diante sabe, aqui é a mesma coisa É como quando você vai pegando a prática, ele vai ficando mais fácil ó Você não precisa nem pensar pra fazer ó Vai indo O bom é usar luva, porque senão vai comendo todas as digitais da mão Depois você vai tentar desbloquear o celular, já nem passa mais Esses buracos que ficaram aqui, eu pego o paver aqui, corto no meio, vou cortar um aqui ó Olha lá, tá o desenho montado Aí já tem um pedaço instalado, faltou um pouco de pó, acabei de buscar E agora vamos continuar a instalação Vou colocar num time lapse, pra você ver o processo E agora vamos continuar E agora vamos continuar E agora vamos continuar Uma etapa concluída, agora a gente vai almoçar Depois a gente continua O paver vem só até o poste Aqui vem uma faixa e uma coluninha de massa O serviço tá pronto Agora nós vamos passar a placa vibratória aqui pra fazer um alinhamento dos pavers Vamos ficar bem alinhadinho o paver com o outro Vou ligar aqui e vai fazer barulho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Já passamos quatro vezes a placa, como o pó está meio molhado, demorou para descer, mas já travou tudo, estamos dando os últimos acabamentos. Esse aí é o serviço concluído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.